Luz, Câmera e Ação Vamos ter que jogar o jogo Os mais antigos Quem é tiozinho igual a mim Conhece a expressão O jogo é jogado, o lambari é pescado Tem que jogar para poder ganhar Mas o retrospecto do tricolor Em cima do Palmeiras é assustadoramente Favorável para o São Paulo E o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Começou Já começou com as dele Já estava reclamando na coletiva Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje Fazer um vídeo bastante interessante Sobre esse confronto que vai ter de São Paulo e Palmeiras Na Libertadores Que é, na minha opinião, o jogo Tem o Flamengo do outro lado O Atlético Mineiro que se classificou em cima do Boca Mas São Paulo e Palmeiras Vai ser aí o confronto da Libertadores De uma maneira geral, eu acredito Bom, galera Antes da gente começar então a discorrer Sobre os nossos assuntos aqui Vou pedir para que você Vai no vermelhinho lá e inscrever-se Se inscreva no canal coletivo do Juba E vamos bater esses 50 mil De meta inicial do canal aí 50 mil inscritos Nós somos 50 mil daqui a pouquinho Nós somos hoje, acho que 36 mil Amigos aqui que eu já fiz no canal Vamos ser 50 mil todos nós juntos Vai ser muito legal Estou contando muito com a presença Que acompanhei de vocês E vocês que são meus inscritos Meu, só tenho a agradecer Vocês são muito, muito, muito fera Valeu pelas mensagens aí Pelas curtidas Pelos comentários Tamo junto Vamos pra cima Galera, então vamos falar do jogo O Brasil está jogando E Daniel Alves está lá na seleção olímpica Está bonitão Então ele deve ser um desfalque ali Para o São Paulo e Palmeiras Mas o São Paulo tem voltado com o seu time Quase que na totalidade Benítez e Rigoni Jogaram no último jogo Onde o São Paulo elimina o Racing Rigoni não é que ele jogou Rigoni não jogou O Rigoni, como é que eu posso usar essa expressão Ele Pelezou De Pelé É um verbo Pelé Ele foi Pelé Como é que eu posso dizer isso Mas ele foi tipo Pelé Pelé não Vai cá Pelé não Pelé não Mas ele foi excelente Com marquinhos ali Coisa que mostra que o São Paulo O grande problema que tem é o ataque Porque a zaga Nunca foi um problema na gestão Crespo E a zaga tem o retorno do Miranda Que dispensa qualquer tipo de análise Não tem um adversário que consiga analisar o Miranda E não dizer O bicho é craque mesmo Adversário Então o São Paulino Que não é só movido pela análise técnica É movido pela emoção também Sabe que o Miranda É maravilhoso Então o Miranda volta e organiza Aquela zaga do São Paulo Já voltou Já está organizando O Crespo mostra uma versatilidade Que não vinha mostrando Que é de tirar Luan Colocar Lisier de volante Colocar Gabriel Sara Ele mudou o São Paulo Ele tirou o Reinaldo Coisa que nenhum técnico conseguiu fazer até agora E usou o Wellington E foi pra cima do adversário Coisa que o Reinaldo não vinha fazendo Então o Crespo mostra uma versatilidade Que o torcedor São Paulino Não estava esperando muito ver no Crespo O Crespo não é na qualidade Qualidade o torcedor sempre esperou Mas a versatilidade estava devendo Por exemplo Vitor Bueno e Pablo O que eram os reservas diretos De Luciano e Éder Que estão machucados Entrou Marquinhos Menino da base Junto com o Rigoli na frente Então o Crespo foi versátil E essa versatilidade Aliada ao resultado positivo Contra o Racing Mudou já que o São Paulino O São Paulino que gostava do Crespo Que acho que é o caso De praticamente todos os São Paulinos O São Paulino passa a ter uma confiança Muito maior no Hernan Crespo Então agora o São Paulo vai pegar o Palmeiras Com as baterias renovadas Claro tem o jogo do Vasco Tem o jogo contra o Flamengo Tem jogos ainda pela frente Daniels inclusive pode ser que jogue Eu não lembro agora o calendário das Olimpíadas Com o calendário da Libertadores Mas a Libertadores acho que é 10 de agosto Que o São Paulo pega o Palmeiras agora Se não me engano Então 10 de agosto Deve ter as Olimpíadas ainda E tal Pode ser que tenha Vamos lá O time do Palmeiras Ele tem o Dudu Como reforço E o São Paulo pode ser que tenha O Benedetto como reforço Então fica bem aberto O time do Palmeiras e do São Paulo Dois times absolutamente qualificados De 1 a 11 Com o Marquinhos indo bem Junto com o Rigoni São dois times muito qualificados Que travaram uma batalha Muito interessante No Campeonato Paulista E o São Paulo saiu Vitorioso Como no histórico Mostra que o São Paulo Costuma sair vitorioso Contra o Palmeiras Naquele Wagner Mancini Lá que estava no São Paulo Antes do Kuka assumir E perder a final Para o Corinthians O Mancini eliminou o Palmeiras E o São Paulo tinha Everton Felipe Tinha Igor Gomes Tinha um time de meninos Ali que estava O Lisieiro Time de meninos Que acabaram indo muito bem Contra o Palmeiras Tio Antony E o São Paulo Eliminou o Palmeiras Na semifinal do Paulista Agora Ele vai pegar na Libertadores E o Abel Ferreira Que no primeiro Lá no Paulista Ele chegou e falou assim É Para mim é Desvio de caráter Não tem caráter Quem acha que o São Paulo Foi superior ao Palmeiras Falou uma coisa Nesse sentido Aí o Abel O São Paulo Foi superior sim Cara Porque o São Paulo Estava muito desfalcado E o São Paulo Quando coloca o Luciano Machucado Para jogar um tempo Já não tendo Benítez Não tendo Daniel Alves Não tinha um monte De jogadores Ele coloca ali O Luciano Um pouquinho O Luciano Fez um gol E quase fez outro Que o Luan Bateu roupa ali Então o São Paulo Foi superior sim É verdade que o gol Do Luan Foi um gol achado Mas o São Paulo Foi superior sim Vamos para o retrospecto Antes de falar Da declaração Da Abel Ferreira O retrospecto Do São Paulo Levantei ali Contra o Palmeiras Em Libertadores Em 74 Era uma fase de grupos Jogo de ida e volta Jogo de ida Na casa do Palmeiras O São Paulo Ganha de 2x1 No jogo de volta O São Paulo No Murumbi Ganha de 2x0 Em 1994 O ano que o Brasil Foi campeão Na Copa do Mundo Primeira Copa que eu vi O Brasil ser campeão Ele foi tetra Mas o primeiro que eu vi Pelé tinha dado 3 Copas Obrigado Pelé Obrigado para sempre Aí o São Paulo Na oitava de final 0x0 na casa do Palmeiras E 2x1 Ele ganha na volta No Murumbi E elimina o Palmeiras Em 94 Em 2005 O São Paulo Foi até campeão do mundo O Palmeiras perde Lá na casa deles De 1x0 Para o São Paulo E depois No Murumbi Ele perde de 2x0 Então o São Paulo Até aqui Só ganhou E aí Na Libertadores Em 2006 O São Paulo Empata com o Palmeiras No primeiro jogo Nas oitavas de final 1x1 E o São Paulo Elimina o Palmeiras 2x1 no Murumbi Então O retrospecto Do Palmeiras Aqui É uma coisa assim Assustadoramente Desproporcional Para o lado do São Paulo É muita vantagem O São Paulo Só eliminou o Palmeiras Aí o Abel Braga Ganhou Eliminou Ontem O time da Bom Não vou nem pensar Aqui para não me aborrecer Mas eu vou lembrar O Palmeiras eliminou Cadê Universidade Católica Não lembro agora Bom A Universidade Católica Eliminou E foi para a quarta de final Com o São Paulo Aí ele foi perguntado De algumas coisas Aí ele Ele fica incomodado Porque ele foi perguntado Sobre o São Paulo E E aí ele fala assim Eu pensei que teria um parabéns Pela classificação É Para mim Para mim Não há tabus Verdade Para ele não tem tabu Ele perdeu só o Paulista Ele falou assim E apesar da história ser contra Nós temos tentado mudar a história do Palmeiras Ele disse E depois ele bate de novo Na imprensa Ninguém me perguntou Mas tenho que dar os parabéns Para a exibição do Palmeiras Ou seja Ele está já incomodado Com as perguntas Do futuro Se Por que o Palmeiras Não foi perguntado Sobre a eliminação Da Universidade Católica E sim sobre o São Paulo Ora meu É óbvio Que a galera vai perguntar Já Sobre o próximo jogo Isso é óbvio Eu estou aqui fazendo um vídeo agora Já do próximo confronto Que é contra o Palmeiras Eu não estou preocupado Com o jogo contra o Racing O jogo contra o Racing Foi em página virada É claro Era uma coletiva Pós-jogo do Palmeiras Então dá para entender Mas você percebe Pelo tom do Abel Que ele já está Um pouco descontrolado E ele admite Depois Ele fala assim Quando eu piso na bola Com vocês Quando eu piso feio Vocês batem E batem E batem Vocês não tinham que dar Boa noite Vocês não tinham que fazer Perguntas sobre o jogo Me dar os parabéns E eu acho que ele tem até razão A imprensa Não dá um boa noite Para o cara Não pergunta Como é que foi o jogo dele Contra a Universidade Católica Não dá parabéns Pela classificação Já chega É contra o São Paulo agora Vocês têm um retrospecto Péssimo E aí Como que vai fazer Então eu concordo com o Abel Acho que ele está No direito dele aqui Mas ele Ele dá notas Sim De que ele já está Um pouco incomodado Já com o time de São Paulo E o histórico dele No paulista ali Foi um histórico De desespero total Na coletiva Porque ele não aceitava A derrota Eu acho que o fato Desse cara não aceitar A derrota Só engrandece o clássico Eu acho que vai ser Um clássico gigantesco Astronômico Primeiro porque o São Paulo Ele vive um momento De... Olha que momento interessante Do São Paulo O São Paulo foi o campeão paulista Tiro quebrou a fila O torcedor São Paulinho Está maravilhado Com o São Paulo Vira a página Ah, o São Paulo Não consegue resultados Machuca todo mundo Todo jogador que o São Paulo Vai investir Para reforçar o elenco Ele é um jogador Que o São Paulo Assusta com valores Os contratados Nenhum estava jogando Até o jogo contra o Racing Vocês podem lembrar Não tinha Miranda Não tinha Benítez Não tinha Rigoni Não tinha Eder Não tinha Willian Não tinha Bruno Rodrigues Que já foi até embora Não tinha Orejuela São sete contratados Que não jogam No último jogo Entraram Miranda Benítez e Rigoni Mas antes do último jogo Contra o Racing Nenhum contratado Vinha jogando Então ganhou o paulista Todos os contratados Machucados E um mandado embora Todos, todos, todos E o Orejuela Nem no banco de reservas Aí você continua O São Paulo Amargando uma zona De rebaixamento No Campeonato Brasileiro Perdendo jogos Em casa Para times assim Que não fizeram investimento Nenhum E aí o trabalho do Crespo Passa a ser Para grande parte Da torcida do São Paulo Questionado Falar assim Ele não tem versatilidade Ele fica com três zagueiros Até perder os jogos Ele vai insistir Até quando Em Pablo e Vitor Bueno Gabriel Sari Igor Gomes Sabe Sempre aquele grande problema Aí o São Paulo Pega o time do Racing Que muito São Paulino Eu não Eu estou fora dessa culpa aí Mas muito São Paulino Dava o São Paulo Como eliminado Com o Racing Eu tinha certeza Que ia passar Fiz até vídeo sobre isso Então está registrado O bagulho Não adianta vir me cobrar Disso não Quem vê sabe Que eu sou otimista E saber que é classificar Mas o time do São Paulo Até então estaria eliminado Contra o Racing E aí era um problemaço Quando o São Paulo Ganha de 3x1 Ganha lindamente Do Racing Jogando bola pra caramba O time do São Paulo De volta a ser Aquele time do Paulista Aquele time com reforços Interessantíssimos Como os argentinos Que estão jogando E o Miranda E passa a ser Um time de muita esperança E o Palmeiras Que é o atual Campeão da Libertadores O atual campeão Da Copa do Brasil E da mesma forma Que o São Paulo Eliminou um time De fora do país Do Chile O São Paulo Eliminou um do Argentina O Palmeiras Eliminou um do Chile O Abel é questionado Pra caramba No time do Palmeiras Então assim Vai ser um clássico Com notas De tempero Com propriedades Analíticas Riquíssimo Gigantesco E aí Vamos sair do muro Agora Quem vocês acham Que vai classificar Eu tô Tô com o Crespo lá Tô com o São Paulo Tô com o Benítez Tô com o Rigor E o Marquinhos O Palmeiras Ele tem uma zaga Bem consistente Mas a zaga do São Paulo Pra mim é até melhor Que a do Palmeiras Quando você vai Para as aulas O Palmeiras acaba De perder Matias Vinha Que é um grande Uma grande De uma perda Mas reforça Com o Dudu O São Paulo Pode reforçar Com o Benedetto Deve reforçar Inclusive Mas o São Paulo Os reforços Estão voltando De contusão Então os reforços Já estão aí Marquinhos É a grande surpresa Pode jogar com o Rigor E com o Benítez O Éder um dia a volta O Luciano um dia a volta Mas o time do São Paulo Já tá em campo Então Eu acredito Que o São Paulo Vai fazer valer Esse favoritismo Histórico aí E deve buscar Essa classificação Contra o Palmeiras E vamos esperar Quem vem na semifinal Mas tem que jogar Não vai ser brincadeira Vai ser muito interessante E eu queria Arrubir um de vocês Quem que vocês Acham que leva Essa aí São Paulo Que novamente O São Paulinho Está em lua de mel Com o Tricolor Ou o Palmeiras Que não tem Essa lua de mel toda Mas os resultados Dos caras São impressionantes E eles estão na liderança Do campeonato brasileiro Me digam aí Beleza O que vocês acham Um abraço meus amigos Até a próxima Valeu Tchau